E como o xadrez foi inserido na tua vida logo cedo, em algum momento tu teve outro sonho, vontade de fazer outra coisa nessa caminhada quando tu foi adolescente ou começou a ficar mais adulto? Boa pergunta. Uma coisa que eu parei de fazer que eu gostava demais, eu jogava futebol lá no clube armênio. E eu jogava no time lá, no futebol de salão. Eu não tinha nenhum sonho com futebol, eu gostava muito de jogar. Fim de semana era coisa pra mim ali, no clube jogar treinar futebol, ter os jogos ali que a gente ia com outras escolas, com outros clubes e escolas. Era muito legal essa época. Só que aí começou a ter muita competição de xadrez e o que eu vi acontecendo com a vida inteira é o xadrez acabou tomando conta demais de tudo. Até de outros sonhos acho que nem teve espaço, porque quando eu comecei a visualizar alguma coisa eu já tava muito dentro. Nunca pensei em alguma carreira assim, né? Eu até fiz faculdade, me formei, mas nunca tive assim, um, nossa, eu quero ser sei lá, médico, assim. Nem de criança eu nunca lembro de ter tido um pensamento assim, né? E de xadrez começou, em algum momento começou a falar, pô, ia pras competições e via os adultos ali ganhando e falava, cara, eu queria tá aqui com 200 pessoas e ganhar o troféu ali, né? Isso vai criando um negócio forte dentro de você. Como é que foi conciliar a vida normal que a gente tem de escola, vestibular, faculdade, arruma um emprego, paga as contas com a vocação, a arte e o desejo de fazer uma coisa que não é tradicional, né? Que ninguém acha que dá pra viver de xadrez. Quando tu vê o cara, eu quero ser jogador de xadrez é que nem pra mim ser comediante ou fazer podcast não vai dar, é meio que a mesma coisa. Como é que tu conciliou isso? A família apoiou forte em algum momento também teve alguma insegurança, alguma coisa? É, meus pais sempre me apoiaram muito com xadrez, mas aí no momento que eu fui prestar vestibular, que eu ia prestar vestibular, né? Que tem muitos jogadores profissionais que acabaram escolhendo não prestar nada, vamos dizer, só focar no xadrez, né? Eu ainda queria fazer a faculdade de qualquer jeito, mas eu queria ser profissional de xadrez, né? Então nesse momento meus pais falaram, peraí, peraí, né? Vamos com calma, né? Porque eles apoiaram a vida inteira, mas eles ficaram com muito medo nesse momento, né? Porque tipo, é como se eles tivessem incentivado sempre, mas calma aí, né? Agora vamos viver a vida normal ali. É dinheiro, tem que pagar as contas, né? Tem que pagar as contas, chega de ficar brincando, né? Como se fosse. Mas é sempre um mundo muito paralelo, né? Do xadrez, porque tanto na escola eu ainda na faculdade eu senti mais isso, assim, no sentido de mais novo tem essa coisa do futebol, de parar de fazer, mas aí você acaba parando de fazer muita coisa, porque ocupa muito os seus fins de semana, né? Então a tua vida social ali mais você acaba fazendo no fim de semana, mas que seja com família, com amigos, faculdade, escola, você acaba indo só para as competições, né? Então o que aconteceu muito, assim, é o que acontece muito com as pessoas que estão nesse meio, que até na verdade volta com o que você perguntou lá no começo, né? Da pessoa estar um pouco muito imersa ali no meio do xadrez, pode ser um pouco por isso também, a pessoa, a vida social da pessoa acaba se restringindo as competições, por exemplo, né? Que acaba sendo muito legal, que você tem pessoas de várias idades, de estados diferentes, lugares diferentes, mas você tem muita dificuldade de tocar, vamos dizer, uma vida normal, social, tranquila, fora disso, né? Que você fica realmente muito dentro de um ambiente ali e... Assim, a faculdade deu para levar no sentido, assim, deu para levar a faculdade, só que era sempre assim, eu baseava as faltas da faculdade, o desempenho, sempre, era sempre, a minha prioridade era sempre o xadrez, eu dava um jeito de não estourar em falta, mas assim, em todas as competições que eu conseguia, porque é o momento que você está muito mais empolgado ali, né? Eu estava ali com, enfim, 17, 18 anos, é o momento que você está melhorando mais, você já ganhou bastante maturidade para treinar mais sozinho, foi o momento que eu dei um salto maior também, então ali eu queria era só, assim, ir para a faculdade e voltar mais rápido para casa e... Jogar xadrez e estudar. É, treinar o dia inteiro que eu tinha, eu tinha o dia livre pelo menos para fazer isso, eu não fazia nada de outras ocupações com xadrez eu não tinha, né? De dar aula, de outros trabalhos, né? Era só treinar mesmo e focar no desenvolvimento e pensar nas competições, então, até a... o seriado, né? Do Gambito da Rainha mostra bastante isso, que mostra a vida de alguém que joga xadrez, o que a pessoa pensa entre as competições, né? Você chegou a assistir a... Sim, eu vi toda. Aham, vi toda. Maratonei. É, é muito boa a série, né? É boa. Só achei meio, não sei se ela é um pouco romântica demais, obviamente é uma série, tem que ser, mas é aquela coisa dela beber, ficar doidona, ela ser esse ser que ninguém entende. Achei que deram uma exagerada, mas eu entendi o propósito. É, eu gostei muito, assim, do começo da introdução da história dela e do final, assim, né? A parte do... Essa parte aqui, essa parte até eu achei legal, porque é um... É uma realidade bem... Existe isso bastante, assim, nas competições. Existe muitas... Existe, né? Muitas personalidades, até um... O Mikhail Tal, que é um dos grandes campeões mundiais aí do passado, ele é um exemplo muito que lembra... Porque, assim, a personagem dela, da Betty, da... Betty Harmon. Betty Harmon, é. Ela é... Falam que é feita muito em cima do Fischer, né? Pela questão dela estar jogando ali com o pessoal da União Soviética, ela tentar, né? Enfim, ser americana e tentar ganhar deles, conseguir ganhar no final. É... Mas tem muito essa coisa de beber, de ela usar outras coisas e de ficar loucona sempre nas competições, né? Ou, às vezes, ela afogar as mágoas naquilo, né? Na bebida, enfim. Você tinha esse jogador que era o Mikhail Tal, que era um cara que acabou morrendo até muito cedo, mas ele é o... Ele... Tinha vários episódios dele enchendo a cara nas competições, aparecendo bêbado, assim. E o cara foi campeão mundial, né? O cara é um dos melhores jogadores da história, muito criativo, talentoso, mas ele tem esse perfil, assim, né? E... Dos campeões, nem tanto. É muito difícil você ter um campeão que... Que bebe. Que não se cuida nada, assim. É, ele tinha, sei lá, 50 anos, tem foto dele, parece que ele tem 85, assim, tá totalmente acabado, cara. Não cuidou um minuto da saúde dele. E mesmo assim, ele jogava bem. Jogava bem, até morrer, até muito perto dele morrer. Eu pré-julguei, então, porque eu achei que... Achei que o... Não existia, tipo um... Porque ela tem uma vibe meio rockstar. Ah, tá. E eu achava que não combinava com a concentração, a determinação que um cara que joga xadrez tem que ter. Sempre me pareceu ser um cara mais tímido, que fica no quarto de boa, que tá estudando e tal. Não é essa vida meio doidona, assim. Mas eu pré-julguei eu não sabia dessa história desse cara aí. É, ele é um exemplo, mas... Mas aí, como a gente tem essa coisa do... Do meio social, do xadrez, vamos dizer, ser muito intenso, muitas vezes, o que eu sentia quando eu era mais novo é que eu gostava muito de ir pras competições, óbvio, pelo xadrez, mas quando eu comecei a ficar maior também, de sair, de estar mais com a galera, de curtir mais, assim, é onde você quer viajar pra encontrar o pessoal e pra sair também, né? E aí, fica um negócio confuso, né? Porque você quer ser muito profissional, mas você quer ficar saindo e tal, né? Então, uma hora você tem que aí achar um... É, achar o que você quer da sua vida, né? Sim. Mas, como tem muito disso, então rola muito nas viagens, rola muito do pessoal sair muito, beber, dependendo... Dependendo de quando é que é o jogo no outro dia, né? Essa coisa da pessoa acordar atrasada e tal. Todo mundo já fez isso em algum momento. Com certeza, né? Porque fica todo mundo num hotel, deve ser todo mundo jovem ou adulto ali, aí tá num país diferente, tem uma balada num país e tal. Todo mundo vai. Pois é, então rola muito disso, né? Então, esse tipo de coisa não tá tão longe da realidade. Talvez se tá longe da realidade a pessoa no dia a dia. A pessoa no dia a dia deve ser mais de boa aqui. O que é louco, né? A pessoa vai pro profissional dela, pro campeonato, que é a profissão dela, né? Você é um atleta profissional, e aí a pessoa sai. Então, assim, é claro que se você vai só pensando nisso, você não vai conseguir se dar bem, porque você não vai sempre, você vai jogar pior se você tiver as suas coisas que cuidar, se você dormir mal, se você sair pra beber, né? Óbvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.